A Universidade de Dili recebeu uma visita da delegação da Associação Fórum de Gestão do Ensino Superior nos países e regiões de língua portuguesa. O encontro visou discutir a preparação da 15ª Conferência. Esta pretende partilhar, debater e melhorar as políticas e práticas de gestão da qualidade do espaço da língua portuguesa. Uma delegação da Forzes encontrou-se com uma comitiva da Undil e falou sobre a inclusão de investigadores na associação. Estão envolvidas três universidades de Timor-Leste, o NTL, Undil e a Universidade Católica Timorense. Estas três instituições já são membros da Forzes. Portanto, estas universidades vão organizar a 15ª Conferência que vai ter lugar em 2025. A Universidade de Dili é muito honrada. Foi visita do presidente da Forzes, uma rede muito importante a nível do Cplp. Portanto, a agenda que nós discutimos, primeiro, vai ser em 2025. A Universidade de Dili, a Universidade UNTL, a Universidade Católica, vai ser anfitrião para uma conferência em nível da Cplp. Portanto, esta conferência é muito importante para facilitarmos todos os universidades que são membros da Forzes para discutir sobre o desenvolvimento da língua portuguesa, sobre investigação e desenvolvimento na qualidade da universidade. Foi ser uma oportunidade para oferecer para os cursos. Portanto, isto que é questões é muito importante. A presidente da Forzes ficou satisfeita com a presença da Associação em Timor-Leste. A delegação de Forzes já se encontrou com o ministro do Ensino Superior Timorense e reitores universitários para organizar e preparar a conferência. Não, é um apoio. A ideia é, de facto, que haja um reforço, quer ao nível da inovação pedagógica, quer ao nível da qualidade, quer ao nível da sustentabilidade. São tudo áreas onde a Academia Forzes trabalha e a Academia também aqui é no sentido da colaboração, de ter, digamos, colegas de outras universidades e noutros países para partilhar caminhos a percorrer. E, portanto, eu diria que quer as universidades, e neste caso a Universidade de Dili, dá à Forzes a sua vida, a sua experiência, como a Forzes dá à Universidade de Dili aquilo que são a rede com as outras instituições de ensino superior. E, portanto, nós teremos 25, 26 e 27 de novembro de 2025. Este ano, em 2024, será em Macau, na Universidade Politécnica de Macau. Estas três universidades são as universidades que organizam, mas, obviamente, que estarão envolvidas todas as universidades, todos os institutos e universidades de Timor-Leste. A Forzes foi criada em 2011, reúne atualmente docentes, investigadores, técnicos de instituições de ensino superior de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, Macau, Moçambique e Timor-Leste. Equipa de cobertura, RTTLE. Equipa de cobertura, RTTLE.